Final Fantasy VII Rebirth saiu aí, o jogo que estava sendo bem ali esperado pela galera e ele recebeu notas muito boas. Hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o jogo, sobre as impressões e o possível aí, eu acho possível não, ele vai ser um dos melhores jogos do ano aí sem sombra de dúvidas. Então vamos comentar um pouquinho sobre o Final Fantasy VII Rebirth aqui. Fala aí meus queridos, eu sou o Radis. Eu sou o Kaká. E aí, gostou? Você é meio difícil. Eu sou suspeito, né? Eu sou suspeito, antes é complicado. Cara, mas eu gostei demais, mano, porque eu estava com algumas coisas que eu estava com o pé atrás aqui. Visto o histórico da Square em alguns quesitos, mas eu fiquei feliz ao ver que bateu as minhas expectativas que eu estava tendo ali do jogo. É, galera, no caso o Caio já zerou, eu estou zerando ainda, estou com umas 15 horinhas de jogo ali ainda. Deu para sentir o gostinho? Já, deu para sentir bastante o gostinho ali, eu tenho uma impressão muito boa inicial do jogo ali. E algumas coisas que você comentou comigo que eu achei bem legal também. Coisa que eu vi mais ou menos no início, por exemplo, uma coisa que eu gostei de início, que você falou que é mais abundante, é a troca de ambiente, assim. Você tem muitos cenários diferentes, né? Sim, se a gente for pegar para o trajeto do jogo original, né? Para quem jogou aí, ele vai até Forgotten Capital, né? Que tem a lendária cena da Aerith. Então, nesse trajeto todo lá, a gente passa para umas áreas que até algumas eram até opcionais. Então, a gente vê algumas áreas que agora elas estão mais bem trabalhadas em questão de lore. Mas o que eu te falei é interessante também, porque tem esse aspecto agora de mundo aberto, né? Só que eu achei legal que eles fazem essa exploração do mundo aberto com bastante pensamento no level design ali do negócio, né? Muito vindo do chocobô, que você pega, você libera ali, você pode passar para algumas regiões só com aquele chocobô específico. Isso eu achei da hora, porque quando eu peguei o chocobô, eu falei, ah, beleza, isso aqui que eu vou usar para ver o jogo inteiro. Cheguei na outra área, ué, não pode usar aí. Tem que pegar um outro que tem uma propriedade diferente. Então, assim, eu achei bem legal. E tem áreas, cara, que elas trabalham muito bem nisso. Quando você vai chegar depois em Gongaga, você vai ver que é uma área muito fechada, ela é muito labirintística. E depois tem o Cosmoquênio, que já é o contrário, ela já é muito aberta, porque o seu chocobô, ele plana aquelas áreas. Então, ele brinca um pouco com isso, de você passar para as áreas planando. Então, eu achei bem legal esse aspecto dele. É, eu gostei do mundo aberto ali. Eu estou, às vezes, vidrado em fazer algumas secundárias ali. Você pode enfrentar alguns inimigos, tem aquelas condições. Eu achei legal, é divertidinho de fazer. Às vezes, eu fico tentando mais de uma vez ali. As sides, até onde eu vi, também estão legaisinhas, né? Elas acrescentam até um pouquinho, às vezes, para a história. Você tem... Eu senti, eu não sei se todas são assim, mas eu senti que, por exemplo, tem uma side que... Meio que quem vai fazer com você é um personagem, como a Erif. Aí, outra, é o Red, né? E aí, você tem meio que uma ligação mais com esses personagens, né? Isso. A side quest, side quest mesmo, né? Que não são aquelas atividades do mundo. Isso. Elas todas são acompanhadas de algum personagem. Isso eu achei uma sacada, assim, muito boa. Porque, muitas das vezes, principalmente se tratando de Square Enix, as side quests são desinteressantes. A Square não tem um histórico bom. Ela é um dos meus maiores pé atrás. E, só por ele botar ali aquele personagem, ele já criou um interesse maior na lore. Porque sempre tem alguma coisa a ver, né? Acho que lá no início do jogo, em Calme, tem duas quests, né? Uma que você vai ver uma Flor, Flor, Erif. Você vai fazer um negócio do bar, né? Pegar um drink, acho que, para o cara fazer um drink do bar. Não, você vai pegar uma carta para o cara que está fazendo um drink. E aí, drink, Seven of Heaven, o bar da Tifa, então ela está ali junto. Então, é interessante porque vai criando mais esse relacionamento do personagem ali. Vai desenvolvendo mais. E isso tem uma mecânica no jogo. Porque você tem, realmente, um nível de relação com cada um deles. É, isso daí é legal porque você, ao mesmo tempo, está fazendo side quests. Mas ela está contribuindo bastante para o enredo ali principal do jogo, né? Isso aí eu achei que ficou muito bom também. Em questão do combate também do jogo, eu gostei pra caramba. É assim, parecido com o Part 1, com as suas diferenças. Que tem os ataques ali dos personagens em conjunto, né? É o sinergia. O sinergia. E tem aquela árvore de habilidade. Que é o que eu joguei um tempo em Part 1. Não tinha isso, né? Não, na parte 1, você... Era um negócio que ficava, tipo, dentro da customização de arma. Era meio diferente, assim. Então, ali eles optaram por uma parada mais tradicional, né? Uma progressão de personagem mais tradicional com a árvore de habilidade. Apesar de que ainda eles mantiveram algumas coisas de progressão de arma, né? Que é, cada arma tem uma habilidade específica. Que você tem que usar várias vezes pra poder destravar ela e tal. Então, eu acho que ficou interessante porque... Eu acho que todo mundo que jogou o remake, Tipo assim, cara, isso aqui é o que todo mundo... Tá agradando gregos e troianos, né? A galera que gosta mais daquele RPG tradicional Tem esses elementos de estratégia ali quando você pausa o menu pra escolher a sua ação. Mas também tem aquela galera que quer mais ação. Que aí o jogo já pega nas ações básicas, nos atalhos. Então, todo mundo já gostava meio que dessa pegada. Só que eles só melhoraram aqui, né? Uma coisa que eu tô gostando muito, que eu acho que eu ainda vou ter mais gostinho pela frente, Algumas cenas de combate, que eu achei muito legal. Lá logo no começo ali, contra o Rude e tal ali. Não é spoiler, é que é um comecinho, né? É. Pô, eu achei muito legal, assim. Tá me dando muita vibe do Advent Children ali, mais ainda agora. Sim, mano. O que a Square faz bem, eu acho, é a direção de cena, né? As cenas da Square são sempre bem dirigidas e... Principalmente o do 16 também é bem dirigido, Mas o set rebuff também é muito bom, desde o remake. E ela te passa, você gosta de falar, A vibe do Advent Children só que no videogame. E é muito maneiro. A galera que for jogar aí tem um clube que vocês vão encontrar no jogo, Que é muito bom. Alguns vão até querer participar do clube aí. Ah, tá. Que tem a ver com o Rude, né? É, que tem a ver com o Rude. Alguns vão poder participar desse clube aí, Quem jogou já tá ligado. Mas eu tô gostando, assim, no geral da história e tal. O combate tá interessante. Tem algum outro ponto? Antes da gente falar de alguns negativos. Cara, eu acho também que é válido falar sobre a expansão narrativa, né? Porque esse ponto do jogo, Que a gente tem no jogo original, Ele era meio vazio. Porque é um jogo antigo e tal, Ele usava aquele conceito clássico da época de linearidade aberta, né? Que não é aberto, mas ele te dá a sensação de ser aberto. Então, Tinha muita área que não... Eles tiveram que criar. Então, tem muita lore do... De Calme, Que é daquela primeira cidadezinha. Ou de Junon, Que não tinha no jogo original. Ou que, muitas vezes, também era passado bem rapidinho. E eles tão expandindo tudo. Então, acho que quem jogou o jogo original na época, Vai vir aqui pro rebuff, Vai sentir que a parada tá, tipo assim, Era isso que a minha mente completava quando eu era mais novo, sabe? É, eu tô sentindo que eles tão expandindo, E tá ficando bem feito, assim. Você não sente que tá sendo um negócio esticado. É um negócio que tá bem preenchido ali, Até agora, onde eu vi. Que era uma coisa que muita gente reclamava do remake, né? Que parecia esticado. Eu acho que como eu acompanho todas as... As compilações que ele chama, né? Que é as obras além do jogo. Que é novel, Tem muita novel, Tem filme, Tem... Tem um ova de anime, Tem um monte de coisa que eles lançaram depois. Tem Prickle, Sequel. Eu via, tipo, aquelas coisas que eu lia, às vezes, Ou que tinha na sequência, Sendo botadas ali no remake. Mas eu acho que pra quem não acompanha, Pareceu que é uma barriga, né? Entendi. Aqui ele já tá realmente, Acho que ele tá bem mais... Ele não tá... Ele tá pegando coisas das novels ainda, Das Prickles e Sequel, Mas ele tá mais de uma forma bem mais sutil, E ele tá mais expandindo com lore nova Pra encaixar dentro daquele mundo. É, eu senti que ficou mais fluido ali o sistema. E questão de pontos negativos, Aqui, né? Que tem um aí bem... Bem... Chamou bastante atenção até na demo, né? Que são os gráficos. Eu tô jogando no modo... No modo qualidade também. Mas ainda assim tem uns momentinhos Que fica meio esquisito o gráfico, né? Eu acho que eu senti assim Que é meio que é discrepante, Não é um gráfico mais ou menos. Assim, você tá com um negócio bonito lá do nada, Você olha ali na mesa, Não tem a textura direita do negócio. Foi a vibe do parte 1, mais ou menos, Com a porta lá, aquela porta bem feia ali. Cara, mas é exatamente o que você falou. É discrepante. Porque, cara, quando você olha às vezes Num mais distante, Uma imagem mais distante, Ou nas cutscenes, Que são perfeitas, Você vê assim, Esse jogo é maravilhoso. O jogo é muito bonito. Mas aí às vezes você olha de perto Algumas coisas assim, Tá uma textura zoada, Você fica assim, Hum... Então, é... Te tira um pouco da imersão ali do mundo, né? Que tá ali no negócio. Acho que se fosse tudo ok, Nem super bonito, mas ok, Eu acho que ele não daria esse sentimento, né? E eu acho que esse jogo é um dos que, Por mais que eu ame 60 FPS, Cara, pra mim, Quando eu não jogo 60, Parece que tá em slow motion, Mas esse eu joguei, Eu comecei em 60, Mas depois eu troquei pra 30. Porque o borrado, Eu sou míope, Estou sem óculos, Parece que eu estou com essa visão Que eu tô aqui agora. Tá tudo borrado. Não, mas eu também, Eu comecei a jogar já desde o começo, 30 FPS ali. Até que você me deu a dica. Sabe, escolha. Vou jogar logo pra não sentir aquela diferença ali. Mas realmente, O gráfico é um negocinho, Eu vi o pessoal reclamar um pouquinho Da iluminação também. Eu ainda não senti tanto, Eu só senti mais iluminação Entrando em alguns lugares, Que você entra num barzinho, Num hotel ali, A iluminação muda do nada. É o famoso, Ah, você tá falando da diferença, Tipo, como se o olho estivesse ajustando, né? É. O que eu sinto muito É em iluminação indireta, Tipo, tem uma baita sombra Num lugar, E aí você entra no negócio, Parece que ele não tem Uma profundidade ali, Fica tudo meio lavado, sabe? Isso é uma das coisas também Que é muito pesado De se fazer uma iluminação global, né? Eu acho que a Square Ela não conseguiu achar um jeito De fazer uma iluminação Tão bem detalhada, assim. Uma coisinha que, No meu caso, Me incomodou um pouquinho, Assim, Não sei se você chegou a te incomodar, Eu senti uma falta de um pulo. No God of War, Eu não sinto tanta falta disso. Mas aqui, sei lá, Às vezes parece que o Cloud, Ele dá umas travadas, Você quer pular, Ele não pula aquele ponta, Você tem que... Porque ele pula automático. E o Chocobu, Ele só nessa área ali Que você falou que você tem Aquele plana, Mas o Chocobu não pula. É, ele faz... É igual o personagem mesmo, Ele só pula de... É, de pontos específicos, né? Seria muito bom Você pular e dar uma planadinha, assim. É verdade. Agora que você falou, assim, Eu acho que ia fazer Um pulinho, assim, Tipo do Horizon, né? Com a Eloy. Acho que ficaria legal. Eu podia ter, sei lá, Você poder pular de umas alturas, Mas talvez você tomar Um daninho de queda ali, Alguma coisa assim, Seria interessante também. É. Essa movimentação, assim, Eu acho que poderia ficar melhor. Mas, cara, Eu acho que é o ponto mais, assim, Destacável, de ruim mesmo, É só esses detalhes técnicos, sabe? É. E de resto, O jogo tá muito redondinho. O jogo tá bom, tá redondinho. Inclusive, eu gostei bastante De ir apresentando Várias mecânicasinhas, Algumas... Até alguns minigames ali Conforme você joga, Você não sente muito Que você tá enjoado Ou tá muito parado, né? Ele tá mantendo Um ritmo muito bom pra mim. Mas é isso, galera. Vocês já estão jogando Final Fantasy, Vocês pretendem jogar. Eu acho que vai ser Um dos melhores jogos do ano, né? Olha, eu acho que se Final Fantasy Alguma vez teve chance De levar o GOT, É esse ano. É agora. É, isso aí. Tem aquela questão do remake e tal, Mas como ele é muito reimaginado, Eu não sei nem se ele cai Nessa categoria. É, eu acho que não. Ele faz... Pô, nossa, Se você for olhar o original, É, como eu falei, É muito diferente. Mas é isso, galera. Deixa aquele seu likezão, Se inscreva aí no canal E tamo junto. Até a próxima. Tchau.